As Lens Transitions protegem os olhos e oferecem um ótimo conforto visual, mas será que elas são indicadas para óculos infantis? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou a Lia da Lenscope, hoje eu vou falar um pouco sobre as Lens Transitions e responder a pergunta se elas são ou não uma boa opção para crianças. Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos novos. E se você ainda não nos conhece, prazer, somos a Lenscope. Nós somos uma health tech pioneira na venda de lentes de óculos pela internet no Brasil. Nós redesenhamos toda a jornada de compra de lentes de óculos para que o processo fique mais cômodo, simples e prático para você comprar o seu óculos de qualidade e por um preço justo sem precisar sair de casa. Para saber um pouco mais sobre a gente, acesse o nosso site lenscope.com.br. Bom, a proteção dos olhos das crianças e as Lens Transitions tem tudo a ver e a gente vai te explicar o porquê ao longo desse vídeo. As crianças ainda estão na fase de evolução do processo de enxergar, por isso a proteção nessa fase da vida é muito importante. E os cuidados que os pequenos devem ter em relação aos olhos e a visão não muda muito em relação aos cuidados que os adultos já têm. Ou seja, é de suma importância a proteção dos olhos contra os raios violetas emitidos pelo sol e contra a luz azul-violeta emitida pelos aparelhos eletrônicos. E, por fim, se a criança tiver algum problema de visão, é importante que faça o tratamento necessário com as lentes corretivas. Tá, ok. Mas o que a proteção dos olhos infantis tem a ver com as Lens Transitions? O que elas são? Bom, as Lens Transitions são lentes com tecnologia fotossensível, que clareiam ou escurecem dependendo da intensidade dos raios solares. E elas funcionam assim. Se você estiver em um ambiente fechado ou sem luz do sol, as lentes vão ficar na sua aparência original, ou seja, em colores. Mas se você estiver exposto em um ambiente com incidência de raios de sol, sua lente muda de cor, ficando mais escura. E assim, protegendo a sua visão contra os raios solares. E é por funcionarem dessa forma que elas proporcionam maior conforto para os olhos, se comparadas com lentes comuns. Então, esse tipo de lente acaba se tornando uma ótima opção para as crianças, justamente por ter essa mudança de claridade a depender do ambiente. E isso facilita com a adaptação das lentes e no seu uso, quando a troca aí de um ambiente interno para um ambiente externo. E um outro ponto positivo em relação às Lens Transitions para as crianças, é porque nós sabemos da importância de proteger os nossos olhos e os olhos dos pequenos, contra os raios ultravioletas que são emitidos pelo sol. Agora, se você quer saber mais como comprar um óculos infantil que vai garantir mais conforto e segurança para os pequenos, nós temos um vídeo aqui no canal sobre esse tema. O link está na descrição do vídeo. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, vale a pena ir lá e dar uma conferida. Aqui na Lenscope, nós trabalhamos com lentes fotossensíveis para até 4 graus e para mais de 4 graus. E com materiais que são leves e resistentes e com a segurança necessária que os pequenos precisam em um óculos de grau. São elas, as lentes Lenscope Poli 1.59 fotocroma, por exemplo. Elas são lentes feitas de policarbonato, que são leves e super resistentes, ideais para crianças que tenham até 4 graus de miopia ou hipermetropia com até 2 graus de astigmatismo. Já para as crianças com mais de 4 graus de miopia ou hipermetropia com astigmatismo, nós trabalhamos com as lentes Tocai 1.76 Transitions. Além dessas lentes serem as lentes Transitions mais finas do mundo, elas possuem uma ativação mais rápida para alto grau. Dessa forma, o seu pequeno fica bem protegido. E sabemos que qualquer uma dessas opções de lentes Transitions escolhidas para o óculos infantil costuma ter um valor bem elevado no mercado. E, pensando nisso, nós tornamos o processo de compra de lentes de óculos menos burocrático. Por isso, nós trabalhamos com preços mais justos e acessíveis para que todos tenham acesso a lentes de qualidade sem precisar sair de casa. E se você quiser saber ainda mais informações sobre as nossas lentes Transitions para até 4 graus ou para mais de 4 graus, você pode acessar o nosso site e saber mais informações detalhadas sobre essas lentes. O link para cada uma delas também está disponível aqui na descrição do vídeo. Além disso, você também pode fazer um orçamento online de forma simples, rápida e gratuita. É só acessar lenscope.com.br barra orcamento e inserir as informações da receita do seu filho. Assim, você já saberá o preço das nossas lentes Transitions e também receberá dicas exclusivas e personalizadas para o grau necessário. Bom, chegamos ao final do vídeo e a conclusão é que as lentes Transitions são, sim, uma ótima opção de lentes para óculos infantil. Esperamos muito que você tenha gostado do vídeo e que as nossas informações te ajudem. Então, deixa aquele joinha para a gente saber que você gostou do vídeo. E, se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.